Bom dia gente, ó, essa é a real situação aqui da Lagoa, da Vila Nova, do N9, né, a gente já vê que a gente tá começando agora o período de chuva, né, e essa Lagoa ela já encheu uma vez, aqui no ano de 2003 pra 2004 ela encheu, e os pessoal dessas casas aqui tudinho ficaram desobrigados, ó, todo mundo aqui dessas casas aqui ficaram desobrigados ali da outra rua, né, e a gente quer providência aqui do distrito da Codevasse, quem é que seja o responsável, Câmara de Vereadores, para alguém tomar providência sobre essa situação aqui, ó, agora que a gente tá começando o período de chuva e a Lagoa ela já está cheia, já está cheia, né, você tá vendo que já tá dando até trabalho pra água evacuar, já tá acumulando água, e a gente quer providência aqui do distrito da Codevasse, Câmara de Vereadores, né, que alguém tome providência sobre isso. Aí, ó, aqui, gente, ó, os pessoal aqui, todo mundo aqui, ó, fica desobrigado, ó, muita gente aqui, ó, e você já vê aqui que a água aqui ela já não tá escoando quem era pra escoar. Olha aqui a real situação aqui da Vila Nova, do N9, né, e aqui onde, ó, crianças aqui tomando banho dessa água recebosa, que é a água de esgoto de tudo aqui, ó. Infelizmente, essa é a real situação aqui, ó, já chegando na porta aqui do cidadão, ó, há tempo já de entrar pra dentro da casa, e a gente quer providência aí do distrito da Codevasse, Câmara de Vereadores, para quem tome uma providência pra essa situação aqui, ó. Essa é a real situação aqui do povo aqui dentro da Vila Nova. E já tão invadindo já a casa do povo aqui, ó, ó, a água já encheu uma vez, já desobrigou muita gente aqui, e a gente quer que o distrito da Codevasse tomam providência. E aí, ó, a água já encheu uma vez, isso quer que a gente quer que a gente tenha um bomcom, ó, há, jullie os degos, né, e aí, ó, ó, que a gente quer que a gente quer que a gente quer que Simulit schleIP, né, hein, tá, temos uma vez em uma vez. Obrigado.